Música Suspeitos tentaram fugir de abordagem mas foram capturados por policiais militares 4 suspeitos de tráfico de drogas foram presos na madrugada desta quinta-feira, 21, no Engenho Velho de Brotas, com cerca de 2 mil porções de drogas. Adriano Ribeiro dos Santos, que estava foragido e possuía mandado de prisão em, aberto por venda de entorpecentes, Claudionor da Conceição de Jesus, Adair Tomário das Neves Júnior e Michele Reis Rodrigues foram capturados por policiais militares com 1.452 trouxas de maconha, 240 pedras de crack, 13 pinos de cocaína, uma porção de maconha prensada, 3 balanças, Embalagens plásticas e 185 reais. A ação foi realizada por guarnições do Pelotão Especial Tático Ostensivo, PETO, da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar, CIP e Barra Brotas, que realizavam rondas na rua Manuel Faustino quando visualizaram o quarteto. No momento da abordagem, o grupo tentou fugir em direção a um terreno baúdio, mas foi interceptado pela polícia. Os quatro foram apresentados na central de Flávia.